Bom dia, gente. Hoje, vou fazer um vlog. Quero saber, já é sábado. Tem um gato aqui. Cadê esse gato? Não sei. Mas enfim, vou gravar. Tô indo no centro agora. Agora é 11h30. Quase meio-dia, gente. E eu preciso ir lá... Tô vendo que tinha carta. Preciso ir lá ver se eu acho algumas coisas pra eu gravar um vídeo. E faz por um... Ah, vou voltar e vou gravar muitos vídeos. Preciso gravar muitos vídeos hoje. Sábado e domingo são os únicos dias que eu tenho pra gravar. Ai, então é isso, gente. Tá um sol. Tô indo lá e depois eu volto. Depois eu volto aqui pra falar com vocês. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas falando de ônibus, não parece que é uma carroça, mas não é um ônibus, gente. Por isso que tem feito em Ribeirão Preto, gente. Cidade bem assim. Tem um limbo na casa, tá? Então, parece que eu tô com um banqueta de parque de diversão. Não tem nada de balançar. E... É isso, gente. Vou de ônibus, porque eu não tenho dinheiro pra quem é estacionamento. E é isso. A gente vai escalando, gente. A gente vai escalando por aí, tá bom? Por aí, não. Tampouco eu volto. Pô, mas não tem nada, gente. Olha a minha beira, né? Gente, tchau. Gente, cheguei agora. Acho que agora nas duas horas. Tô acabada. Tô acabada. Amei demais. Ver algumas coisinhas pra eu levar um Bem legal pra vocês me entendem bastante Tá? Olha que eu fico assim Mas é isso Caramba, eu te vi o que eu estou fazendo Comendo kibe E eu não sou brilhada nada, né? Estou descabelada Estou acabada Eu fui sem maquiagem, né? Eu tinha passado só rímel e eu corrigi da sobrancelha Um batonzinho bem clarinho E agora tem que gravar vídeo Mas a preguiça montou em mim, entendeu? Como se eu fosse um cavalo E não quer ir embora Não sei o que eu faço Bom, eu vou comer aqui, né? E aí eu vou mostrando pra vocês Daqui a pouco eu vou mostrar o que eu comprei Pra gravar o vídeo Mas eu acho que eu não vou gravar hoje, não Hoje eu vou gravar uns vídeos que eu preciso urgente gravar Daqui a pouco eu volto Já está acabando Mas só pra mostrar pra vocês Quanto está que vem queijo dentro do kibe, gente Isso aqui é uma coisa muito boa Já isso aqui não é muito bom, não É pança Mas eu prefiro o kibe Deixa a pança pra lá E pra gente Corre Só que não, né? Porque eu sou uma pessoa sedentária Mas vamos comer o kibe mesmo Que a gente é feliz Gente, já gravei o vídeo Tô aqui, ó Câmera aqui E olha só que bonita Gravei o vídeo desse jeito aqui, gente Vocês vão ver que vídeo que é esse É um vídeo muito legal Com um projeto muito legal Em breve tá aí no canal Se já não tiver Eu deixo o linkado aqui pra vocês, tá bom? E é isso Agora eu vou tirar tudo isso aqui E fazer de novo Pra eu gravar outro vídeo Leu ali Eu já arrumei a bagunça que tava ali Que eu fui filmar pra vocês Só que não tava filmando é nada, entendeu? O celular tá de brincadeira com a minha cara Agora eu estou tirando essa maquiagem aqui Porque eu vou fazer outra Pra gravar um vídeo agora E... Deixa eu mostrar o que eu comprei pra vocês Comprei pra vocês? Não, comprei pra mim fazer o vídeo pra vocês Pera aí Um cabelo aqui Comprei esse VL aqui branco Com brilho, com brilho Com brilho, com rosa Comprei um caderno Uma pasta Não sei mais Isso, olha a bagunça dessa cama Comprei um lápis Com cílios postiços Comprei esse negocinho aqui Choker Choker Muito bonitinho, ó 5 reais na sua parte, gente Comprei uma fita durex Essas borrachinhas assim, ó Vocês vão ver o que eu vou fazer Ah, mas tá muito legal Vou fazer uma make Pra eu gravar um vídeo de barateste Então Vou fazer uma make Hoje eu tô com vontade de fazer uma make diferente Então Tô tentando aqui, né E essa make aqui Eu vou gravar dois vídeos com ela Dois vídeos de barateste Aí se vocês gostarem dessa make Vocês vão ver no vídeo Aí vocês me avisam Que eu gravo o tutorial dela Porque é bem simples, sabe Bem simples O negócio é cheio de glitter e é bem simples Tá certinho Gente, algumas meninas vão me perguntar Se eu vou fazer maquiagem pra carnaval E não Não vou fazer Eu não comemoro carnaval Então eu acho que Sei lá Eu não combino fazendo make de carnaval Entendeu? Porque carnaval, gente Qualquer coisa que você pôr na cara tá bom, né Porque é carnaval, né Eu vejo um tutorial de maquiagem muito louco Assim, tudo colorido Então é assim Não precisa de tutorial Não precisa fazer Eu não comemoro carnaval Então eu vou fazer a make de carnaval Entendeu, gente? É... Eu vou fazer a maquiagem Que eu realmente uso, né Então É isso, gente Agora eu vou terminar aqui a make Fazer brilhado, fazer a pele Fazer tudo Daqui a pouco eu volto Pra mostrar pra vocês Tá bom? Como ficou Terminei a make aqui, gente Não vou aplicar as cilhas poxias Porque não Tô afim O batom que eu passei foi esse aqui, ó Lindo Da Bruna Tavares O Lee Eu só tenho esse, gente Mas eu acho ele maravilhoso E é isso Agora eu vou gravar o vídeo Amei desdelineado E... É É isso Tô coçando o nariz, né Mas é isso, gente Agora eu vou gravar Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês Tá bom? E... A câmera tá ali, ó Tá um calor Vocês tem noção Vou gravar o vídeo de barateste Dessa paletinha aqui Da Luizance Play the hand Não sei falar inglês Muito boa E três iluminadores E é isso Acho que eu vou fazer uma live hoje, gente Acho que eu vou fazer Veremos Eu ia gravar outro vídeo Só que eu desanimei Então eu vou deixar pra cá Gravar dois vídeos amanhã, né Que eu ia gravar um hoje E ia gravar um amanhã É... Mas eu vou gravar agora amanhã os dois Vou arrumar a bagunça que tá aqui Né Tem umas roupas ali pra eu guardar E vou o quê? Fazer live Fazer live porque deu vontade de conversar com vocês Entendeu? Então eu vou fazer live O tanto aqui tá da hora Porque é assim, né, gente Tô parecendo uma cachorrinha Com esse choker larga aqui Com meu pescoço fino Tinha que ficar assim, né Mas não fica Porque eu tenho pescoço fino Mas... Agora eu vou fazer a live Que eu tô afim de conversar com vocês Ainda não guardei a roupa Porque... Porque eu tô com preguiça Sei que preguiça não é de Deus Mas eu estou com preguiça Vou tentar fazer pelo celular a live Porque a imagem fica melhor É isso, gente Tá calor aqui Eu não tô legal Tô com dor de cabeça Mas o vlog vai ficar inativo por enquanto Até eu fazer a live, tá? Acabei de gravar a live Foi muito legal Nossa, tô com fone aqui Foi muito legal a live Ai! Foi muito legal a live Gente, me fizeram cantar Nossa, que vergonha Tremi Suei frio E tá no canal aí Dá uma olhada aí Se você não participou da live Assiste lá que tá legal Tá? E é isso, gente Agora eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa maquiagem aqui Tomar um banho E... Ai! Começar a editar os vídeos Que são três vídeos pra editar Esse vlog Mais dois vídeos E já vou colocar a câmera pra carregar Pra gravar os vídeos de amanhã Então é isso, gente Espero que vocês estejam gostando do vlog Faz muito, muito, muito tempo que eu não faço vlog Sério Uh! Vou lá Então eu vou fazer os meus bebeiros aqui A pouco eu mostro pra vocês Olha a situação da pessoa que aparece aqui Sem condições, né, gente? Gente, eu não fiz nada Depois daquela hora Só fiquei editando o vídeo Depois eu tomei banho Tirei aquela maquiagem Que tava... Sim, coloquei a mesma blusa, gente Porque eu coloquei ela só pra gravar vídeo E eu não ia colocar outra blusa Porque, né, minha mãe Né, não é... Lavadeira, né? Então eu coloquei a mesma blusa mesmo Porque ela está limpa E... Tomei banho, né? Aí o Wagner veio aqui Acabou de ir embora Só que ele não deixou eu filmar ele Eu até filmei Só que ele falou pra eu apagar, gente Só porque eu falei dos músculos dele Tava chato Mas é isso, gente Agora eu vou... Vou dormir? Não Não vou dormir Tem que editar outro vídeo Que legal Agora mais ou menos uma... Uma hora da manhã, mais ou menos Eu ia na casa da minha irmã Acabou que não deu Ai, eu tô cansada Mas é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado De passar o dia comigo Tá bom? Eu tentei filmar o máximo que eu pude, tá? Só que eu não fiz muita coisa, então Mas é isso Se você gostou, não esquece do joinha, tá bom? Me diga aqui nos comentários Se vocês gostam de vlogs Se vocês querem que eu grave mais Porque no começo do canal eu gravava bastante Depois eu dei uma parada Mas aí vocês me contem Beleza? Então, Deus te... A pessoa já tá com sono já Deixa o seu joinha aí Se inscreva no canal Um beijo Deus abençoe Fique com Deus E até o próximo